Meu nome é Leandro Neco e eu crio coisas. Dirijo, escrevo, componho e conto histórias de diversas formas para diversas marcas e para mim mesmo também. Eu sou tudo aquilo que me possibilita contar histórias. E escrevo porque quero transformar a vida das pessoas de alguma forma, ou pelo menos tentar. Eu sou uma pessoa que passa muito tempo dentro do meu home studio, produzindo músicas, produzindo podcasts, produzindo trilhas e todo tipo de conteúdo para a internet. Mas além disso tudo, eu amo passar um tempo curtindo a minha casa, meus gatos, minha esposa e curtindo muito o meu café. Sou viciado em café, mas mais do que isso, no meu ritual matinal de café da manhã. E em resumo, eu sou apaixonado por contar histórias. Sejam elas através de uma campanha publicitária, de um disco, de um projeto audiovisual, ou até mesmo conversando com os meus amigos no final de semana. E esse sou eu. Prazer. Meu nome é Leandro Neco e eu crio coisas. E esse sou eu. Prazer. Obrigado.